Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Ministro Charuto. Muito obrigado pelas pessoas que se solidarizaram com o que aconteceu com o Instagram do canal. E caso você, também, muito obrigado pelas pessoas que já estão seguindo o novo Instagram. Se você não assistiu o vídeo passado, eu vou colocar o card aqui, para você se interessar no assunto, você pode entender o que aconteceu. Mas, de toda forma, eu quero pedir para todo mundo que ainda não está seguindo o Instagram do canal Mr. Charuto, que faça procura por esse termo que está aparecendo aqui embaixo, lá no Instagram, e vocês vão encontrar o novo Instagram do canal, como eu disse. Bom, o vídeo de hoje, depois que eu escolhi o Blend, que ia ser o tema do vídeo, eu imaginei que podia causar alguma confusão. Não sei se causou, só vou saber isso depois que eu colocar o vídeo no YouTube. Então, agora que eu estou gravando, é uma incógnita para mim ainda. Mas Anonymous não quer dizer que eu vou fazer o review de um charuto e não vou dar um nome, só vou revelar no final, não é isso. Anonymous é o nome deste blend, tá? E é o charuto que eu escolhi, né? Foi nessa bitola aqui. Então, ele é o AJ Fernandes Anonymous, ou Anonymous, né? Ele é uma... ele tem uma bitola, é um Perfecto, box-pressed, levemente box-pressed, com 6 inches de comprimento e o ring gauge de 54. Acredito que o 54 seja aqui na parte de baixo, eles não deram o ring gauge aqui na parte de cima, mas eu vou chamar de, talvez, um pouco 49, vou chutar, menos de 50. Ele tem um wrapper Cameron, de camarões, e binder e filler da Nicarágua. Ele é um charuto que foi lançado no dia 30 de junho de 2021. E é uma bitola que eu acho muito legal, apesar de ser 54, mas tem um peso legal, é um charuto que me agrada, é um charuto legal de se segurar, ele tem uma forma interessante de charuto. Vamos ver o wrapper, vou colocar algumas fotos. A primeira coisa que me chamou a atenção é que parece que ele tem um remendo aqui na parte de baixo, perto do pé, que a gente... eu notei isso pelo corte, alguma fragilidade na folha, que eles colocaram cola, daí a gente vê uma área com mais brilho. E é legal também ver o detalhe aqui do acabamento desse... que é um Double Perfecto, né? Aqui do pé do charuto, é quase fechado o pé do charuto. Vocês podem ver como é também, detalhes aqui em cima no acabamento, no arremate da cabeça do charuto. Vamos ver o cheiro. Vamos sentir o cheiro, né? O cheiro a gente não vê. Não é um cheiro forte, exuberante, mas é um cheiro firme de feno e talvez um pouco de cheiro de esterco, de curral também. Muito agradável. Fraco, mas mais agradável. A band eu já vi que está completamente solta. E a band, infelizmente, para o meu gosto, eu acho uma das bandas mais feias que eu já vi no charuto, senão cubanos. É um detalhe aí, se vocês estão vendo. É uma máscara, vou falar dela um pouco e tudo. E a band não é uma band de grande qualidade. Tem aqui atrás o AJ, que é a marca do AJ Fernandes. E cores, esse preto com prateado, a impressão não parece ser muito boa. Bom, em suma, é uma band que eu achei horrorosa, depois eu vou falar um pouco sobre ela. Bom, vamos lá então. Vamos cortar, e dessa vez, isso que eu estava pensando. Eu trouxe o cortador adequado para cortar o charuto que não seja um parejo, né? Então, duas lâminas, eu vou cortar aqui. Ele tem o cap vindo até aqui embaixo, mas eu vou cortar bem no meio para ver o que vai acontecer. Parece ser um charuto bem sólido, bem denso. Já tem um draw, mas aqui está muito fechado. Eu vou cortar um pouquinho aqui na frente também, no pé do charuto. Bem pouco, coisa de alguns milímetros, só para ver se eu vou ter um draw legal. Não, melhorou, acho que vai dar. Não vou cortar mais, não vamos... Um bom pedaço do cap já veio do meu lábio. Mas frutas, bem adocicado, uma ameixa, algo assim. Não quer dizer muita coisa, mas está muito alto isso aqui, porque aqui para acender vai ser só um toque. Então, para eu não fazer bobagem, deixa eu falar aqui o que eu queria falar com vocês durante o acendimento. Fala antes. Eu fiz uma pesquisa, eu dei uma olhada na audiência do canal e verifiquei que 60% da audiência, audiência quer dizer as pessoas que assistem de fato os vídeos, 60% das pessoas que assistem são já assinantes do canal. E 40% não. É uma média, está ok dentro do YouTube, normalmente até menos, é menos de 50%. Então, está legal, mas é muita gente que ainda não assina o canal e que assiste os vídeos, que se beneficia, que usa, que gosta, que não gosta, que faz o contrário do que eu digo ou então acha legal o que eu digo. E esses 40% de pessoas, se assinarem o canal, vão ajudar a tornar esse canal visível para quem ainda não o conhece. Então, se você se beneficia do canal ou se você, de alguma forma, beneficia por bem ou por mal, vamos chamar assim, assine o canal porque você vai dar essa oportunidade para outras pessoas também desfrutarem, ou por bem ou por mal, do conteúdo do canal. E a ideia do canal é essa, é trocar informação, que você veja uma coisa, dê o seu ponto de vista e haja um debate e as pessoas aprendam com isso. Então, se você está aí na turma dos 40%, aproveita e assina o canal agora, está legal? Aqui o acendimento eu vou fazer ele bem pequeno, bem, né, nessa área bem pequena e provavelmente eu não vou ter muitos sabores logo de cara, mas vamos lá. Vamos tentar, vamos com calma, isso que eu quero dizer. A gente acende, espera, vai puxando e vamos ver como que essa queima vai avançando pelo pé do charuto. É, vamos ter um draw assim já, muito doce, realmente. Doce com no Retro Hail Spice e oleoso, muito oleoso. No Retro Hail eu senti a oleosidade, ele quase manteiga a sensação que eu tive. É um charuto de pouca agressividade, uma fumaça pesada, adocicada, oleosa. E não tem um sabor, não tem algo assim muito madeira, terra. É um sabor doce, talvez vou falar um sabor mesmo, que está me lembrando muito ao feno. O feno adocicado, mas oleoso, muito oleoso. Feno que eu estou querendo dizer, a folha, né, o tabaco, a coisa seca, sem muita... Deixa eu dar um toque do lado de cá, porque o wrapper está ficando para trás desse lado. Vamos tentar manter ele aqui numa boa... Em equilíbrio, isso é uma linha de queima equilibrada. É, a doçura é o que está predominante. Mas vamos lá, vamos deixar ele avançar e vamos ver o que ele tem para nos oferecer daqui uns 10 minutos. Eu estou fumando há uns 10 minutos mais ou menos, vocês podem ver na foto aí a queima... A foto eu fiz um pouquinho atrás, mas a queima continua a mesma, não é absolutamente perfeita, mas é legal. Tem um pouco de tooth, bem pequenininho os tooths, que é muito comum no wrapper Cameron. E a cinza está legal, está firme, está... O bra aqui não está muito exuberante. Está vendo? Eu nem vou cortar agora, vamos ver como é que a cinza vai ficar. Não está dando aquela quantidade maravilhosa de fumaça. Deixa eu dar até uma puxada aqui. Tem fumaça legal, estou dando quase sempre um double puff. Mas os sabores já estão muito evidentes. Eles vieram logo depois que iniciou a queima da parte já cilíndrica, que saiu do bico da cabeça. Os sabores vieram sem pestanejar. Ele é extremamente doce, mas é aquela doçura de brown sugar, açúcar mascavo. Que é uma doçura mais terrosa, não sei. É uma doçura diferente da doçura do outro açúcar. É exatamente aquela doçura, é cremoso, a fumaça é pesada. A gente sente um sabor vívido de madeira, talvez mais um cedo. Não tem nada a ver com a madeira juíça, aquela coisa de vinho do porto, nada disso. É uma madeira mais viva. E quando a gente solta, e com pimenta também, um pouco de especiarias, vamos chamar assim, no dó. Mas na hora que a gente solta a fumaça, eu estava deixando a fumaça descansar, uns dois segundos na minha boca, eu senti essa cremosidade, essa madeira tomando ponte, torcendo o paladar. Muito, muito legal. E o finish também, com muita madeira e apimentado. A pimenta acaba rápido, mas a madeira fica. Bem complexo, bem... Ah, isso no bode médio, mais ou menos, mas com essa fumaça bem presente. Ela não tem nada em excesso, nada de decotina também. Está indo muito legal. Agora eu vou cortar, vamos ver. Vou aumentar um pouco o bode, para ele queimar mais, para ele ser mais generoso. Vou tomar cuidado para a cinza não sair. Pelo chão, lá fora. Ah, eu cortei mais um bom pedaço. Eu vou ter uma área de puxado bem melhor agora. Melhorou muito, eu vou ter feito antes. Eu já vou tirar ela aberta, ela está escorregando aqui, depois a gente fala dela. É, exatamente. Agora que eu estou sentindo essa oleosidade, um pouco da pimenta na ponta da língua, no céu da boca, é muito, muito. Cremoso e doce ao mesmo tempo, com essa pimenta e madeira no fundo. Mas vamos lá. Esse charuto Anonymous foi criado, né, por uma determinada, para uma série de charutos chamada de Micro Blend, que foi desenvolvida por uma tabacaria no sul da Flórida. Essa tabacaria começou com esse Micro Blend em 2010. E de lá para cá, já foram 13 diferentes fabricantes, e aí a gente inclui blenders, né, o que quer que seja, mas 13 diferentes fabricantes criaram blends para essa Micro Series da tabacaria. Até hoje, existem 17 charutos feitos nessa série. Quer dizer, teve produtor que fez, teve fabricantes de charutos que fez mais de um blend para a Micro Series. E o Anonymous é o de número 18. Então eu vou colocar aqui para vocês, desculpa, o Anonymous é o número 17. A foto que eu vou colocar aqui para vocês é dos outros 16 que vieram antes do Anonymous. Vocês podem dar uma olhada aí, ter uma ideia de quais marcas, talvez até algum charuto que vocês conhecem. Mas todos esses foram feitos para a Micro Blend Series dessa tabacaria na Flórida. Ainda bem que eu fiz um corte maior, o fluxo está ótimo e os sabores cada vez mais intensos. Ele já está passando de médio, continua mais ou menos com aquela mesma história da cremosidade, da madeira, só que as especiarias estão mais evidentes, tá? Mais para o lado da canela, aquela ardência da canela. Continua com a mesma doçura no finish, durante o draw também, principalmente. Mas a grande mudança foi essa mesmo, mas do lado da especiaria, da canela que chegou no meio dessa combinação. Sempre mantendo a oleosidade, que é o que eu acho que dá a grande coisa desse charuto. É a base dessa oleosidade que ele tem. Está indo muito, muito legal. A doçura eu até esperava pelo Cameron. Eu não estou vendo os Tooth que eu queria ver. E ele é um rapper muito, ele é uma lixa muito, muito, muito fina. A sensação do tato. Bom, mas está tudo indo bem. Um belo charuto, uma bela combinação de sabores até agora. Bom, nessa microband, quando um charuto é feito para essa série, ele é um charuto que é fabricado uma única vez. Mas é um único lote. É uma edição limitada, obviamente, né? E quando essa edição é vendida, aquele número de charutos fabricados é vendido, não está mais no mercado. Você não encontra mais. Exceto pelos charutos da Tatuaje e da Davidoff, que atingiram uma fabricação de 30 mil cigarros, a maioria fica ali menos de 10 mil. É um... O que eu já reparei, que é o que eu me informei, é um número médio, 8 mil, por aí, tá? Tem até de 5 mil. Alguns foram feitos apenas 5 mil charutos. Mas uma fábrica fez apenas 3 mil cigarros para microcidas. E é a Padron, né? Aquela velha história. Quem é rei nunca perde a sua majestade. Esse aqui, o Anonymous, foram feitos 8 mil cigarros nas duas bitolas. As duas bitolas, ela, na verdade, é a mesma bitola, mas tem a versão box-pressed, que é essa que nós estamos fumando. Tem a outra, que é um parejo, um double perfecto, não é parejo, nenhum figurado, double perfecto, mas cilíndrico, não é a box-pressed. O primeiro cigarro, o primeiro blend da Micro Series foi um tatuário. Quando ele foi lançado, lá em 2010, ele foi erroneamente visto por um período de tempo, logo diziam que não era isso, mas, a princípio, houve uma interpretação de que esse charuto seria um house blend. O que é um house blend? Seria o blend da casa, daquela tabacaria. É um fluxo ótimo. O peso, a oleosidade faz a fumaça ficar uma fumaça que a gente sente o peso dela na boca. Eu acho isso legal. Sem ser exageradamente o body muito alto, muita pimenta, aquela terra seca, nada disso. Pelo contrário, indo para aqueles lados da doçura que eu já falei. Bom, mas o conceito de house blend é completamente diferente desse conceito do micro blend. Não tem nada a ver. O house blend, normalmente, é um cigarro de 100 bands, de preço baixo, é o que a gente chama de charuto do dia a dia, que você fuma descompromissadamente, você dá para o seu amigo que nunca fumou, que quer experimentar, quer levar a brincadeira, né? Ótimo para dar para o cunhado, né? Então, essas coisas. É um charuto feito com esse propósito. Ele nunca tem band, normalmente, e há fábricas que são especializadas em fabricar charutos house blend. Aí vai entre aspas, né? Vamos chegar lá também. Por quê? Essas fábricas, elas têm... São pequenas fábricas que não almejam nada autoral, ficar ali no topo da pirâmide da qualidade, mas o que ela faz? Ela dá vazão para os restos de fumo usados pelas grandes fábricas. Porque o house blend também, normalmente, não dá para dizer que sempre, mas muitas das vezes, é mixed filler. Então, é uma forma da empresa grande, da grande fábrica de charutos, se ver livre e não ter prejuízo com aquelas aparas de fumo que são utilizadas por essas fábricas que fazem o house blend. Eu já notei que em algumas áreas, eu me lembro que isso eu notei claramente em Tampa, várias lojas, porque Tampa tem um núcleo, né? de tabacarias. Várias lojas têm um mesmo house blend, é um mesmo cigarro. Então, alguém fabrica para várias tabacarias diferentes o que seria o blend da casa. É um contrasenso isso, né? Uma completa desvio do conceito de house blend. Não tem nada a ver. E o micro blend dessa tabacaria é uma ideia completamente diferente. Ela foi baseada nas craft beers, as small batchs das craft beers. Quer dizer, as pequenas produções, as small batchs seriam isso, uma leva pequena, e a craft beer é aquela feita, a cerveja feita com artesania, a cerveja artesanal. Então, aqui eles fazem isso em inúmeras cervejarias com esse propósito. Então, são receitas muito especiais, feitas em pequena escala, que usam ingredientes raros, ingredientes especiais, ou uma safra, não sei, alguma coisa de produção muito restrita. E também uma outra indústria que usa esse termo de micro blend é o café. que produzem grandes cafés, eu não sei se eles fazem blends, se o café é puro, eu não entendo muito de café, eu tomo muito, mas eu não entendo praticamente nada desses mistérios aí da arte do café mais sofisticado. Mas eu sei que lá existe também muitas tiragens que são micro blend, que se assemelha em muitos aspectos com a cerveja que foi a ideia, que foi o conceito que é usado para a criação dessa micro sealer. Esse aqui deve ser o quarto ou quinto draw que eu dou depois que eu desliguei a câmera e houve uma transição nítida. A doçura diminuiu bastante e o finish dele agora tem um caráter amargo, com pimenta e o amargo. Mas é um amargo, não é um amargo de baixa qualidade, é um amargo, tipo daquele palmito amargo, de couve, é bem vegetal, é diferente e casa muito bem com a oleosidade que continua presente. Agora eu estou falando, estou sentindo um amargo aqui na minha boca. E a oleosidade continua amanteigada, é um amargo amanteigado. É bem curioso, eu nunca, eu não me lembro disso, com a especiaria da canela. Aquele arde um pouco, aquelas pontadas que a gente sente na língua. É bem menos do que aquela hora que eu falei que eu estava sentindo na ponta da língua, no céu da boca, agora não. Agora é mais espalhado, mais uniforme, mais suave. Mas esse amargo vai, meio que ocupou o lugar da madeira, eu acho. Não dá para sentir a madeira ou uma madeira amarga, algo por aí. Mas bem curioso essa transição. Vamos ver, eu estou quase na metade do cigarro. Então alguma folha, alguma coisa foi colocada aqui no blend, que deu essa, que abaixou, conseguiu ser mais evidente do que a doçura que certamente vinha do rapper Cameron. Agora eu já tenho uma cinza bem maior, quero mostrar para vocês aí a foto. A queima está bem legal, nada, não é perfeita, mas está ótimo. Agora com uma cinza sólida, uma cinza com as camadas, bem, bem legal. Fumei alguns dross também, e aquele amargo ainda continua mais fraco, está perdendo a intensidade. A cremosidade também começou a diminuir, o que eu não acho legal. Vai um pouco contra a minha preferência de sabores. Eu estava gostando muito dos sabores anteriores. A ausência, o enfraquecimento da oleosidade, não está tão legal. E também a pimenta, a especiaria no caso, para ser mais preciso, diminuiu um pouco. Mas continua aí com a... Ainda é interessante. Vamos ver se vai acontecer mais alguma coisa, ou se agora ele vai descer, porque eu já estou, sei lá, na metade do segundo terço, ou algo assim. Deixa eu dar mais uma puxada, ele está bem frio. Parece que ele está mudando, parece que ele está indo para os sabores de queimado, uns sabores mais de... meio de couro, parece. Tem alguma coisa acontecendo aqui, com uma doçura diferente também agora, uma doçura de ameixa. Ele continua rico, é um charuto bem complexo, não é um charuto de voo de cruzeiro não, tá? Mas vamos lá. O Anonymous, esse blend, ele foi criado conjuntamente pelo AJ Fernandes e pelo proprietário da tabacaria. O diretor de operações da AJ Fernandes foi procurado por um emissário da tabacaria perguntando se ele aceitaria a encomenda de um charuto. Diz que sim, sem dúvida nenhuma. E aí, o dono da tabacaria encontrou com o AJ Fernandes. E ele tinha, quando ele foi conversar com o AJ Fernandes, ele tinha diretrizes muito bem definidas para o blend. Ele queria que este blend tivesse determinados sabores que fossem a junção de alguns outros sabores de outros charutos da AJ Fernandes. Então, ele meio que passou para o AJ Fernandes quase que um desafio. Foi muito bem imaginado pelo proprietário da tabacaria de maneira que fosse um charuto que reunisse as qualidades que ele, dono da tabacaria, enxergava no trabalho do AJ Fernandes. Ele também sugeriu esta bitola. Ele queria um figurado duplo perfecto. Foram feitos testes, foram, desculpa, eles foram fazendo testes de blend até de bitolas também e não de bitolas porque a bitola já estava definida, mas o AJ Fernandes sugeriu o box presser. Quando o blend foi aprovado, eles fizeram nas duas bitolas, ou na mesma bitola, nas duas versões, box presser e não, e não conseguiram definir qual seria o melhor. Houve, não houve acordo entre eles, vamos dizer assim. Eles acharam todas as duas bitolas muito boas. Então, resolveram fabricar as duas bitolas. Que, agora eu fiquei até curioso em fumar o cilíndrico também. Tive a oportunidade e vou procurar por ele. e o peso da fumaça continua mesmo, a mesma, o mesmo, na verdade, desculpa. E é bem, agora eu estou sentindo um pouco do amargor de novo, não estou sentindo aquela doçura das frutas escuras que eu falei. Então, um pouco amargo. passando a língua no céu da boca, eu sinto um pouco desse amargo. Está diferente. A pimenta desapareceu, agora eu não estou sentindo absolutamente nada de pimenta. Mas vamos lá, vamos continuar fumando, vamos ver o que vai acontecer no final, para que lado que ele vai se decidir aí, da doçura ou do amargo e o que vai acontecer com a cremosidade, com a oleosidade. Agora eu já estou dentro do terceiro terço, começando ele e os sabores parecem que tomaram uma direção agora, não estou sentindo aquelas, tendo dúvidas em relação aos sabores. Ele está realmente apimentado, a doçura é uma doçura suave daquelas frutas mais secas, mais escuras e o amargo continua. Na mesma intensidade, não é um grande amargo, ele fica tanto no draw como no finish, mas não está tendo tanto mais do amanteigado, da cremosidade, diminuiu mais um pouco ainda. Ele já está um charuto agora mais pesado, já está um charuto mais carregado em termos de body. Em parte, é porque está chegando nessa área, ele era um charuto maior, um ringage maior no início e toda aquela carga que veio da fumada, da fumaça passando, está incrementando esse amargor com toda certeza. Temperatura, umidade, tudo que passou pelo corpo e foi afunilando aqui embaixo. Então ele está ficando um pouco apesado demais para o meu gosto, mas ainda com uma boa complexidade, sendo que a pimenta, eu fiz um retro-rail, a pimenta no retro-rail é muito agressiva, eu não vou fazer mais, não foi agradável. Então é meio que a hora de já deixar fumar, dar um bom espaço entre as puxadas que isso ajuda também a aliviar todo esse peso. Eu quero falar da benda agora um pouco, né? Essa benda aqui que eu achei ela muito descuidada, foi como eu vi, eu não achei ela legal, além de não achar legal, de não ter gostado, eu achei ela um pouco descuidada. Ela representa esse rosto aqui, é um rosto tirado de uma máscara que foi usada muito por manifestantes em manifestações políticas, né? Pelo mundo afora, vocês já devem ter visto essa máscara. Ela ficou conhecida como a máscara Anonymous, a máscara do Anônimo. Ela veio, ela foi tirada de uma história em quadrinhos inglesa da metade da década de 1980, foi desenhada, esqueci o nome do cara que escreveu o enredo da história, mas o desenhista era o David Lloyd. Eu vou colocar uma foto aqui, vocês podem ver a capa e uma página interna da revistinha, do comic dessa história, que se chama V de Vendetta. V de Vingança. E em 2005, ela foi transformada, essa história foi transformada num filme que se não me falha a memória é a Natalie Portman que foi a atriz principal, a protagonista do, a mocinha do filme. A história é legal, a história é bacana, eu acho que, né? É mais uma forma de levar conteúdo, levar informação para o charuto, né? Dos criadores e tudo, nome, usar a máscara, uma bela relação, mas a Benda em si não ficou uma Benda muito legal. Eu, pelo menos, não gostei da combinação de cores e todo o tratamento dado para a Benda. até fiz um pouco de retro-rail aqui, mas apesar, agora eu sinto, sabe? Os olhos enchem de água e tudo, é bem agressivo, não é agradável. e o sabor de queimado, de tostado está vindo também, que eu tinha sentido antes, agora eu senti de novo. Não é couro, é madeira, é uma madeira pesada e um pouco amarga e a pimenta vem junto e a cremosidade, aquele amanteigado deixou de existir. Mas não é ultra pesado, ultra full body, não está por aí. Sem strength nenhum, nada de nicotina, tudo indo bem. O dono dessa tabacaria, e eu não vou citar o nome da tabacaria como sempre, a que fica no sul da Flórida, é um logista, ele deve ter umas 10 lojas, é uma pequena rede de lojas lá na região. Ele é um cara muito influente na indústria, ele tem uma boa penetração com os fabricantes todos e ele promove anualmente um encontro em torno dos charutos que é muito legal. Eu fui uns dois anos atrás, foi antes da pandemia, acho que um ano antes, eu fui em pessoa, lá na Flórida, até fiz um vídeo, vou colocar o card aqui se vocês quiserem ver, depois eu participei de dois onlines durante a pandemia, esse ano teve, agora em fevereiro, mas eu não pude ir, então eu estava no Brasil, então não foi possível, estou planejando ir no ano que vem. E ele também foi um personagem central naquelas discussões que eu falei no vídeo, passado, do uso de mídia social. Ele está muito mais do lado, ele representa, a turma dele é a turma da grande indústria, dos que eu disse, os barões, eu chamei da indústria, ele está muito mais afiado, afinado com essas pessoas e ele tem motivos para isso, ele é um lojista que, além dessa microbrand, ele tem outros tipos de produtos também que ele oferece no mercado que são bem interessantes de tipos de charutos, clube de charutos e tal, é muito legal o trabalho dele, as tabacarias são legais, são grandes, cheias de grandes charutos, charutos mais exclusivos também, é legal. E essa parceria, essa colaboração dele com o Edir Fernandes resultou num charuto muito bacana, um charuto que eu gostei muito. Continua frio, que é legal construção, bacana, e exatamente essa mesma, os mesmos sabores aqui, o amargo e tal, acho que ainda dá para dar mais um ou dois paus aqui, que eu vou tentar depois de despedir com vocês, mas acho que não vai mudar em nada as impressões que eu tive. Então, gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, vou pedir que assine o canal aqui no YouTube e aqui no Rumble, passa nos dois, para a gente, aqueles 40% também ajudarem outras pessoas a conhecerem o canal Mr. Charuto. Então, até o próximo vídeo, até lá, fumem bem. Tchau. Tchau.